Meu amigo, minha amiga, povo querido de Presidente Dutra Nesse momento eu estou tendo o privilégio de estar aqui, olha, diante de uma câmara Para dizer para vocês, para desejar para cada um de vocês Aí na sua casa, no seu lar Querendo te dizer, olha, te desejo de todo o meu coração um Feliz Natal Um ano novo repleto das bênçãos do Senhor sobre sua vida Meu irmão, minha irmã, meus amigos Que Deus esteja na direção da sua vida Que Deus não esqueça de você um só momento nesse novo ano Que tenha um Natal repleto de felicidade, de paz, de alegria Essas são as minhas palavras com relação a você, meu amigo Quero deixar isso para você Porque sinto no meu coração o que desejo de te dizer Olha, Feliz Natal Tudo de bom para ti Que Deus esteja te abençoando grandemente Dia após dia Música Música Música